Oi pessoal, o Bolsonaro veio às redes sociais dizer que não consegue governar com o Congresso, com o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele quer gerar mobilizações que o apoiem para emparedar o Congresso, impedir que o Congresso legisle democraticamente e que o Supremo julgue as leis absurdas que ele vem fazendo, como esse decreto que permitiu o rearmamento da população. É um verdadeiro absurdo. Nós estamos lutando contra isso. E não é só oposição, não. O povo tem ido às ruas. Foram mais de 200 cidades onde a população, principalmente os estudantes, professores e professoras, saíram às ruas para protestar contra os cortes na educação. São milhares de pessoas, o que deixou o Bolsonaro extremamente nervoso. Quer emparedar o Congresso, quer emparedar a justiça. Nós vamos lutar contra isso. Democracia se faz com tudo funcionando. O executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo foi eleito pelos mesmos eleitores que elegeram o Bolsonaro. Por isso, aguenta o tranco, meu querido. Faz o governo, trabalha. Para de viajar para os Estados Unidos, fazer agachamento lá para o Trump. O que é o governo? E aí